Fala, amiguinhos do Antônio Que Passa, chegando nesta segunda-feira, abrindo uma semana, olha, especialíssima, porque quinta-feira a bola vai voar, começa a temporada 2021 da NFL, muita coisa aqui, é semana especial, você está vivendo um feriado prolongado, eu também estou vivendo esse feriado, mas estamos aqui porque hoje é dia de se arriscar, hoje é dia de botar a cara a tapa daquele vídeo para você se salvar, para voltar no fim da temporada e falar que eu errei tudo, mas a gente tem que se arriscar porque a NFL é isso, é risco e eu estou aqui para assumir riscos, vou apostar aqui nos vencedores dos prêmios que vão ser entregues lá em fevereiro, um dia antes do Super Bowl e vou falar quem vai se classificar para os playoffs, então anota e venha me cobrar lá na frente, essa é a graça da NFL, também faço um convite para você que nesta segunda-feira, às 5 horas da tarde no horário de Brasília, tenha a gravação ao vivo do Toque Passa NFL, podcast comigo, com o Ivo Estanque, com o Xeme, a gente vai mudar o dia aqui para encaixar direitinho, então 5 da tarde no horário de Brasília, twitch.tv barra belata e aí depois no resto da semana você vai poder ouvir esse podcast nos principais agregadores, graças a Pacum B. Peço para você curtir esse vídeo, assinar o canal, compartilhar o que passa e deixar o seu comentário aqui embaixo, é muito importante a sua participação, quanto mais você participa, mais relevante a gente fica, o canal está crescendo, agradeço demais e espero crescer ainda mais participando com vocês, então vamos lá, roda a vinheta! Vou começar aqui com a tradicional rodada de salves e perguntas e respostas que eu já vou avisando, quando a temporada começar, fica complicado, os vídeos vão ficar muito extensos, eu não quero muito isso também, então eu vou comprimir, vou selecionar todas as mensagens que chegarem com perguntas e vou fazer blocos especiais respondendo, que eu acho que essa interação é muito boa entre a gente, aqui eu quero trazer mais gente para o companheiro futebol americano, acho importante explicar muito das regras e táticas e tudo mais, para quem está chegando, eu quero manter esse papo um pouquinho, que traz mais gente para acompanhar a NFL, então eu vou separar um vídeo especial para responder essas perguntas, mas aqui vamos lá, vamos começar com o Gabriel Rodrigues, quando é um salve mito, que isso, mito nada, qual a maior fraqueza do time dos Browns para essa temporada? Vejo como o time mais completo da liga, não sei se o mais completo, acho que eu coloco o Tampa Bay Bucaneers, mas da AFC no papel o elenco para mim é o melhor, e é muita coisa né cara, você está falando da AFC para mim é a mais forte na conferência, neste momento, nessa temporada, eu acho que no papel são nomes espetaculares, não vou dizer fraqueza tá, mas são dois pontos que precisam se provar nessa temporada, vou começar com o Joe Woods, que é o coordenador defensivo, que é o cara que precisa entregar, ele tem uma defesa fortíssima agora né, o Miles Garrett precisa entregar esse potencial e você tem boas peças em todas as posições do campo, no setor defensivo, então ele precisa fazer esse pessoal entregar como se merece, não foi assim ano passado e ele precisa fazer essa defesa funcionar, como pode funcionar, e vou colocar também a pressão um pouquinho no Baker Mayfield, o seu time é tão bom quanto o seu quarterback, o Baker é a primeira escolha de 2018, o Josh Allen já ganhou um grande contrato, o Lamar Jackson já foi MVP e ele precisa dar esse passo além, a gente está esperando muita coisa dele e ele ainda não é um quarterback estelar, tanto é que ele não ganhou o contrato novo ainda dos Browns, porque estão esperando esse saltinho aqui a mais, essa entrega a mais, que eu acho que o Baker pode entregar, mas ainda não fez, eu vou colocar a pressão um pouquinho no Baker. Continuando aqui as mensagens, o Rafa Alisson pediu um salve para Natal no Rio Grande do Norte, nossa cidade maravilhosa, adorei ir para Natal, e para os jogadores do Bulls Potiguaris, equipe da Conferência Nordeste do BFA, pô, grande salve então para o pessoal do Bulls Potiguaris, BFA eu gosto bastante, preciso acompanhar um pouquinho mais também, é complicado, até o college futebol está difícil aqui em Portugal, por conta do fuso horário e também onde está passando, mas eu gosto bastante, incentivo bastante o BFA. A Cláudia Carneiro, que falou assim, manda um parabéns para o canal, muito obrigado, você fala de uma forma clara para Legos, eu agradeço, pô, essa é a ideia aqui para trazer todo mundo, acho que quem está mais adiante também não está se incomodando não, mas pode mandar mensagem e eu gosto de trazer mais gente. Sobre a vacina, acho que os jogadores são formadores de opinião e deveriam assumir essa responsabilidade na proteção dos torcedores e na redução da pandemia, e aí um salve para o Rio de Janeiro, mandou um salve para mim do Rio de Janeiro, grande salve para o Rio de Janeiro, estado maravilhoso, cidade maravilhosa, sem sombra e dúvidas, salve para todo o Rio de Janeiro. O Bismarck Vasconcelos está pedindo para fazer previsões da rodada para ajudar a galera a ganhar um dinheirinho, olha, eu vou fazer previsões da rodada, mas aí você vai apostar sobre sua conta e risco, porque eu tenho, vai, um histórico 50-50, vai, é 50-50 ali, não sou nenhum gênio, é complicado, futebol americano é difícil você acertar ali, principalmente no começo de temporada, que você tem menos noção do que está acontecendo. O Paulo H mandou aqui um salve para Cajamara em São Paulo, grande salve para Cajamara, já é possível dizer que o Mac Jones é o melhor QB calouro que os Patriots já draftaram, acho que ele está falando em questão de prospecto, né, tendo em vista que todo sistema tende a desenvolver jogadores medianos, como foi o caso dos calouros Tom Brady e o Jimmy Garoppolo, assim, o prospecto chega na equipe e acaba virando, né, o Garoppolo não era escolha de primeira rodada, o Brady era de sexta rodada, você pode falar isso aqui, mas eu acho que a história dos Patriots é muito mais longa, né, no período moderno, nesse milênio, sim, o Mac Jones é a maior aposta no quarterback feita pela equipe de New England Patriots, pegou um prospecto mais alto, mas em 93 foi escolha de primeira rodada, o Drew Bledsoe, que era um fenômeno lá em Washington, um cara que em 34 jogos, em 3 anos de college football, teve mais de 9 mil jardas, mais de 60 passos para a touchdown, era um prospecto muito bom, tanto é que foi a primeira escolha geral e poderia ter entregue, né, poderia ter conseguido alguma coisa ali, se não fosse aquela lesão, trouxe o Brady, mudou tudo, a gente não tem como falar, fazer uma série What If, aqui da Marvel, né, mas se não tivesse aquela pancada, muita coisa poderia ter acontecido. O Pedro Lucas Sosa falou, teu conteúdo é muito bom, um salve para Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, e avisa para minha esposa que futebol americano é legal, o nome dela é Fernanda, pô Fernanda, cara, futebol americano é sensacional, eu vou dizer para você, tá, eu levei a minha esposa na lua de mel, para assistir um jogo entre Jets e Bengals em 2010, era um Thanksgiving, era um jogo do dia da ação de graças, 8 horas da noite, estava zero grau e estava churiscando em Nova York, a gente estava indo na lua de mel e eu comprei o ingresso, levei ela para assistir, ela conhecia muito pouco de futebol americano, hoje ela gosta muito mais do futebol americano do que do futebol da bola redonda, ó, futebol americano é muito bom, deu uma chance ao futebol americano, fiz isso com a minha esposa, a gente está casado até hoje, então ó, tá vendo, deu certo, aqui o Fábio Baiera ali, da Silveira, está falando aqui, parabéns pelo trabalho, forte abraço do Rio Grande do Sul, povo gaúcho, grande abraço para vocês do Rio Grande do Sul e o Pedro Amorim Costa, que também está mandando mensagem aqui, ó, falando assim, ó, vendo esse vídeo, você me deixou com uma dúvida, qual que é bem que entra mais pressionado, que chega num time fraco para mudar de patamar, tipo o Baker Mayfield, o Trevor Lawrence, ou um que já chega num time estruturado com chance de playoffs, como é o caso do Jones, do Dak, é difícil, acho que cada um tem sua pressão, não funciona, não tem muito o que você dimensionar, acho que todo quarterback que sai do college football, ele entra pressionado porque ele tem que mostrar que ele não é um bust, ele não é uma coisa que funcionou só no college football e ele tem um futebol americano para desenvolver, né, chegar num time bom, às vezes ajuda bastante, por exemplo, o Mac Jones, né, como você citou, ele é um cara que chega numa estrutura básica, então, o Trey Lance é outro cara que está com um bom treinador, que tem uma estrutura já definida no time, então ele pode ser encaixado ali e funcionar melhor, é claro que a cobrança vem a partir do momento que você não desempenha bem, mas no Trevor Lawrence, vamos dizer assim, o que ele fizer, quantas litérias ele conseguir, ele sabe que o time não está pronto ainda, não é para esse ano, é para um próximo, é para um outro ano, então a pressão pode ser diluída, mas ao mesmo tempo ele também pode ter números ruins, ele vai ter estatísticas ruins, né, eu acho que cada um tem a sua pressão ali do mesmo jeito, eu preferia, se fosse chegar na NFL, chegar num time mais estruturado, porque senão acontece, por exemplo, com o Sandarno, que chegou, era um prospecto muito interessante, mas cai numa equipe como os Jets, com um Adam Gaze, e aí, cara, aí é tristeza, agora você pega uma Holmes, que caiu numa equipe estruturada, com treinador, com tudo mais certinho, a tendência é você voar, e ir mais adiante, a pressão é um pouquinho menor, porque vão cobrar o resto também, não só a sua atuação. O André Rodrigo Asa, que está falando aqui, um salve de lençóis paulistas, ele falou que, mano, disse tudo, não tem como comparar o Brady com o Jones, falando do vídeo lá da sexta-feira, que maneira é essa da mídia de ficar fazendo esse tipo de comparação, né, outro dia, tiveram mediocridade de comparar o Caimar, o Neymar, com o Ronaldinho Gaúcho, os caras viajam mesmo. É, é até normal, até pela quantidade de programas, por uma briga por audiência, a quantidade você acaba, às vezes, forçando uma situação ou outra para conseguir, e muitas vezes, esse hot take, essa busca por uma frase de feito, uma comparação que vai repercutir nas redes sociais, acaba sendo interessante para o pessoal, que acaba dando audiência. Vou pegar o Kellerman aí, falando que o Bill Blachek está com o legado dele em xeque nessa temporada. Pelo amor de Deus, o cara tem oito títulos de Super Bowl, seis como treinador, dois como coordenador, o legado dele já está mais do que garantido. Se não conseguir, se não der certo nesse ano, é mais um ano e ele vai para... Não tem essa, mas o Kellerman foi o cara que, lá atrás, falou que o Brady já estava caindo do penhasco, estava caindo do precipício, e depois disso ele foi MVP, ganhou dois Super Bowls, então é pesado. É legal fazer esse, aparecer um pouquinho. Bom, vamos lá então, vamos agora fazer aqui, passamos o tempo de mais aqui, vamos lá falar dos meus palpites para a temporada. Vamos arriscar, né? Arriscar é interessante. Vou começar aqui com o calouro ofensivo dessa temporada, que para mim, por questão de lógica, eu elogiei tanto o cara no começo, eu tenho que manter preso com ele. Meu dinheiro vai ali no Kyle Pitts. Kyle Pitts, jogador do Atlanta Falcons, eu acho que é um baita de um talento, um talento geracional, era o melhor prospecto não-quarterback desse draft, com toda certeza. Tem o Matt Ryan, que é um cara que passa bem a bola e vai conseguir, e vai ter bons números nessa temporada, porque a equipe dos Falcons tem uma defesa fraca, então a tendência é que o Matt Ryan tem que soltar muito a bola, e o Kyle Pitts é um cara que vai conseguir pegar essas bolas lá em cima. Eu aposto nele, correndo por fora, vou pegar alguns quarterbacks, o pessoal adora dar prêmio para o quarterback. Running back também costuma ganhar prêmio de calor ofensivo. Vou colocar aqui o Trevor Lawrence, que pode ser um cara, mas eu acho que a linha dos Jaguars tem muitos problemas. O Trey Lance é um cara também que pode ser, se ele conseguir essa titularidade em algum momento da temporada, se ele passar um tempo suficiente para conseguir esse prêmio. E o Mac Jones, o Mac Jones pode pintar, um time estruturadinho, arrumadinho, o Mac Jones pode pintar se ele conseguir bons números. Calouro defensivo, vou ficar com o Mika Parsons, porque ele é um cara energético, é um cara assim. Primeiro que ele está em uma franquia que tem muita mídia já, jogar no Dallas Cowboys atrai atenção para bom e para mal, mas ele é um cara muito, você está vendo na pré-temporada, naquela fissura que ele vai jogar, que ele tem que fazer. Então, eu acho que esse cara vai ter bons números e ele vai ganhar o prêmio, até porque é muito bom dar um prêmio para alguém da equipe do Dallas Cowboys. Correndo por fora, vou colocar aqui o Patrick Surtain, cornerback da equipe dos Broncos, porque eu acho que ele vai ter bons números também, porque a defesa é muito forte, vai jogar em uma defesa estruturada e isso é interessante. É que a posição dele é mais difícil de chamar atenção. A gente sabe que geralmente é linebacker que ganha mais esse tipo de prêmio, porque acaba aparecendo mais no vídeo e ele está ali na cara o tempo inteiro. Mas vou colocar o Patrick Surtain correndo por fora. O Defensive Player of the Year, não Calouro, o jogador defensivo da temporada, vou apostar no Miles Garrett. O Aaron Donald, para mim, é o melhor jogador defensivo que tem na liga no momento, sem sombra de dúvidas, mas ele já caiu num patamar, meio que Patrick Mahomes, meio que Michael Jordan, LeBron James, aquele cara que assim, ah, então vou ficar dando prêmio a esse cara todo ano? Ele tem que fazer algo excepcional, ele tem que fazer algo além. Se ele for o que é o Aaron Donald sempre, que é maravilhoso, vão falar assim, pô, mas eu já vi isso, ele já fazia isso. Então, eu acho que o Miles Garrett tem potencial para levar esse prêmio, até porque cansam um pouquinho de dar o prêmio para o Aaron Donald. Jogador ofensivo da temporada, para mim, vai ficar com o Christian McCaffrey. Acho que essa equipe dos Panthers tem um potencial para conseguir bons números, o McCaffrey é um cara interessante. Tem uma briga, vamos falar aqui, Lamar Jackson, pode ser? Eu tenho uma birra com esse prêmio de jogador ofensivo, porque é até engraçado, o MVP geralmente é um jogador, é um quarterback, é um jogador ofensivo. E aí, criaram esse prêmio de jogador ofensivo da temporada, que não faz sentido o cara ganhar, ele é o melhor jogador ofensivo, mas o MVP ser outro cara. Por quê? O Bahomes joga na defesa, o Brady joga na defesa também, por isso, no overall, ele acabou levando o prêmio. Então, não faz sentido. Me parece mais um prêmio assim, o prêmio de MVP para não quarterback. Então, por isso que eu coloco o McCaffrey. Eu acho que ele tem um baita potencial, mas você pode colocar aí o Cook, pode ter números incríveis separados, pode bater recorde agora com 17 jogos. Então, eu queria colocar o Dak, queria colocar o Lamar, o Lamar pode acabar ganhando por tudo que envolve também, além do passe, ele corre, ele pode acabar ganhando esse prêmio, mas eu, em geral, não gosto do prêmio de jogador ofensivo da temporada. Comeback Player of the Year, também fica mais ou menos nesse pessoal, o McCaffrey, Dak Prescott e também, correndo por fora, o Nick Bolsa. Tem que prender um nome? Vou prender o Dak Prescott. Agora, mudei de ideia agora. Dak Prescott, para mim, vai ser o Comeback Player of the Year, por mais que eu ache que o Dallas não vai para os playoffs. Já tem um spoiler aí. Treinadora da temporada? Difícil, tá? Treinadora, eu acho que é a previsão mais complicada de se fazer no começo da temporada, porque muita coisa muda, elencos, pérdios em jogadores, você apostar em prêmio individual, é muito mais, depende do cara, o técnico depende de todo o sistema, tudo que funciona, muita gente em volta para funcionar. Vou colocar aqui o Shanahan, tá? Acho que o Shanahan vai mostrar um time interessante com a entrada do Trelance, com o Garoplo, é um time forte, é uma equipe boa, e correndo por fora, vou colocar o Bill Belachek. Faz muito tempo que o Belachek não ganha esse prêmio, que já ganhou três vezes de técnico, porque sem o Tom Brady, ele passa a ser mais considerado, e se ele conseguir fazer o Mac Jones funcionar, esse time chegar nos playoffs, mesmo que seja por wildcard, porque a equipe dos Bills, para mim, está acima da equipe dos Patriots na AFC, fortíssima AFC Leste, que incrível, né? A AFC Leste é uma divisão fortíssima. Eu acho que o Bill Belachek volta a ser considerado nessa briga pelo melhor treinador, se ele conseguir fazer esse trabalho com o Mac Jones. Com o Caminho, eu acho que ele não concorreria com o Mac Jones, eu acho que ele pode concorrer ao prêmio de treinador da temporada. E o MVP, para mim, vai para Patrick Mahomes. Estou esperando uma temporada, rapaz, daquele jeito, tá? Falaram que a cirurgia dele deixou ele melhor do que era, o time é muito forte, ele está vindo com sangue nos olhos depois de perder, eu vou colocar o Patrick Mahomes, não acho que os Chiefs vão para o Super Bowl. Mas eu acho que vai ser um time muito forte e o Mahomes, para mim, vai levar o MVP. Classificados da AFC. A AFC, de longe, a conferência mais forte, mais difícil de fazer previsão por esse lado. Tem muito time bom e aqui eu posso errar, principalmente no Wild Card. Chiefs levando a divisão, Titans levando a divisão, os Bills levando a divisão e o Cleveland Browns levando a AFC Norte. Estou colocando os Browns levando a AFC Norte. No Wild Card, vou colocar o Baltimore Ravens, Chargers, também estou esperando lá no alto, e eu vou colocar a equipe do New England Patriots. Acho que os Patriots vão conseguir essa vaga para os playoffs, mas olha, tem muito time bom, muito time interessante. Se os Colts tiverem um Carson Wentz saudável na temporada, eu gosto muito do Tomlin, acho que o Tomlin pode até pintar nessa briga por técnico do ano, se conseguir fazer esse time dos Steelers funcionar com o Big Bang, que já não é mais o mesmo. Acho que é uma bela reconstrução nessa equipe dos Steelers, que está bobeando para o futuro. Não vejo o quarterback ali para o futuro, o substituto do Big Bang já deveria ter esse cara pronto lá. Mas é um time que pode atrapalhar, pode brigar bastante. Quem sabe o Broncos, será que vai pesar essa questão do quarterback? O Bridgewater vai ser suficiente, vai ter essa mudança contra o Lock. Então são muitos times bons. Vou fechar nesse set aqui. Chiefs, Titans, Bills, Browns, Ravis, Chargers e Patriots. Esses são os meus times na AFC. Na NFC, eu tenho alguns favoritaços já aqui, como campeões da divisão, que são os Rams, para mim é o melhor time da NFC inteira, e o Tampa Bay Bucaneers, que também vai pegar uma certa babinha lá na divisão, na NFC Sul, eu acredito nisso. Vou colocar os Packers ganhando, eu tinha muito mais expectativa pelos Vikings, mas eu não gostei dessa pré-temporada deles, fiquei decepcionado com a pré-temporada deles. E vou colocar na NFC Leste, a equipe de Washington vencendo. O Washington vai vencer, e eu acho que vai chegar o fim do caminho aqui para o Mike McCartney, já que é na segunda temporada, na equipe de Dallas, muita expectativa, e a gente já viu isso aí, como é que acontece lá em Dallas. O Wild Card para mim, 49ers levando essa vaga, os Vikings vão conseguir uma vaga de Wild Card, e vou colocar também o Arizona Cardinals, vou colocar a NFC West levando três vagas de Wild Card. Eu fiquei muito na dúvida se eu colocava o Dallas levando ainda, mas eu acho que essa divisão vai ser muito fraca, e os números serão ruins. A NFC Leste, mais uma vez, vai ser uma divisão fraca, e os números vão ser ruins, não vão ser suficientes para a equipe do Dallas Cowboys conseguir a vaga nos playoffs. Meu Super Bowl, palpitão agora? Vamos lá. Vou colocar a equipe dos Rams, que para mim são favoritas na divisão, por mais que os Bucaneiros sejam muito fortes, eu acho que vai dar o Rams, e vou colocar a equipe do Cleveland Browns. Cleveland Browns chegando no Super Bowl, isso aí durma com um barulho desse, os Browns vencendo, sei lá como, mas eles vão chegar no Super Bowl, e vou colocar o título indo para a equipe dos Rams. Esses são os meus palpites, quero saber os seus. Deixe aí o seu comentário, curte o vídeo, assine o canal, e a gente volta na quarta-feira. Aquele abraço! Música Legenda Adriana Zanotto